E você quer comprar esse friso aqui de LED que você tá vendo do meu lado, pro seu áudio A3, que seja plug and play, sem adaptação e do vendedor de qualidade, do vendedor que eu confio, que eu comprei o meu, tá? Lembrando que eu não sou vendedor, eu comprei do AliExpress da China com o melhor preço, então recomendo que vocês entrem no link e dêem uma olhada. O link dele é o número 3, tá? Então vocês vão vir aqui no link na bio, vai clicar e lá você vai ter o número 3, você vai clicar no número 3 que vai ser exatamente desse aqui. E eu sei que vocês já vão me perguntar se dá pra alterar a cor dele. Sim, dá pra alterar a cor dele e também a intensidade da iluminação, então pode deixar mais forte ou mais fraco. O meu eu deixo ele direto no vermelho, mas vocês podem mudar de cor, como vocês estão vendo aqui, ele vai mudando de cor e você seleciona aquela cor que você quer deixar ele parado, tá? Ele vem com o kit para as 4 portas, tá? Como vocês estão vendo aqui. Então, as 4 portas vocês vão ter esse kit. Então, quer comprar? Link na bio, número 3, só clicar, vem direto da China, só comprar, mesmo vendedor que eu comprei, que eu testei e aprovei, já faz mais de 3 anos que tá instalado, zero problema, funcionando perfeito. Fechou? Deixa o like, gostou aí da dica, corre lá e compra.